A minha língua é travando, e ontem vi, eu estou falando meio falho e travando, não sei o porquê, mas não sei se é o destino ou coisas da vida, e o que que eu poderia dizer vai lá para as línguas, mas a minha língua está presa, assim como os grandes escravos no passado, foram irritados, e ninguém foi apuridos, tirava o descartil de alguém, então me carrega, e não sei o porquê, a árvore apareceu de repente, a língua se faz tomando nada de um véu, e um véu martírio, e suíte, e forte, pode seguir, essas grandes correntes, quem prende, este mundo leu, não sei porquê, a minha língua está beija, eu ainda prende, a minha língua, esconde, o que será, de onde veio isso, de onde, eu não queria, poder dizer, a palavra, te amo, te amo, em, se dá, mas, o que que eu vou te dizer, eu não vou fazer, mas, a minha língua, eu sei diante, né, o que eu vou te dizer, você está lá para Eu não acredito assim te amo, porque o amor é assim, sempre existe de obstáculos para demonstrar a grande sociedade, mas eu não ligo, o amor recebe grande, eu não acredito que tudo eu vou atacar a própria morte, o amor é a vitória, você mesmo tem que ser guiado, por isso ame bem muito e será sempre judioso. É assim que eu sou eu e acho que o monte de vocês pensam assim ou sou mentira, hein? E aí E aí E aí E aí